Será que você, pelo menos uma vez, foi conversar com uma pessoa e você percebeu que ela não tinha uma reação muito positiva em relação a você? É exatamente isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral e criador dos métodos Reprograme Seu Cérebro e Neuropersuasão. E eu tô falando dos dois métodos hoje porque o que a gente vai discutir aqui hoje, a sacada de hoje, ela funciona tanto pra sua reprogramação cerebral, pra você ser muito mais impactante no seu dia a dia, executar muito mais as atividades, mas também pra você conectar com muito mais impacto com as outras pessoas, fazer de fato a sua história, de fato que a sua mensagem chegue de um jeito muito mais forte pras outras pessoas e você se torna uma pessoa que angaria muito mais a atenção das pessoas. E a sacada de hoje, como eu prometi, é a primeira sacada do curso que eu estou fazendo aqui em Miami. Eu tô no hotel, na frente do hotel que eu tô fazendo o curso e eu, como prometido, estou fazendo um vídeo que eu vou dividir a sacada do dia, pelo menos a sacada que eu acho que mais pode ter impacto em você, a sacada que mais deu um clique em mim e realmente isso é muito importante. Então eu tento dividir o que eu realmente considero importante com você, pra você também quase que fazer parte do curso ou pelo menos pegar a principal sacada do dia. Então só pra você ver um pouquinho aqui, eu tô aqui nessa praia que é na frente do hotel e a água, você não vai ver provavelmente daqui, mas a água, a minha sombra ali, a água ela efetivamente é incrivelmente transparente, diferente do Brasil, que tem praias incríveis, mas a água que a gente tem no Brasil, ela não é de longe da cor que tem aqui. E você pode ver que eu tô com o sol na cara, então tá um pouco difícil fazer o vídeo, mas eu preferi fazer assim do que colocar o óculos, que acaba atrapalhando um pouquinho. Mas enfim, a sacada de hoje é a seguinte, quando você quer conversar com uma pessoa, quando você vai abordar uma pessoa, você não tem noção de quão fascinante aquela história da pessoa realmente pode ser até você acertar e fazer a pergunta certa. Hoje, por exemplo, eu tava vindo pro hotel, eu vim de Uber, e quando você vem de Uber, que é o tipo de táxi, né, você pode conversar com a pessoa e a pessoa que me dirigiu até aqui simplesmente tinha uma história fantástica, ele veio da Venezuela, ele contou um pouco tudo que ele passou pra realmente conseguir vivenciar, pra ele conseguir ter a vida que ele tem hoje, ele tá super feliz com a vida que ele tem, no lugar que ele mora, realmente conhecendo pessoas diferentes todos os dias. E no caminho vindo pra cá, ele foi contando algumas coisas, e eu fui fazendo algumas perguntas. E através das perguntas que eu fiz, ele foi abrindo a história dele, que realmente era fascinante, contou realmente de onde veio a família dele, de toda a superação que a família veio passando, ponto a ponto, realmente uma história de incrível superação, que eu simplesmente não ficaria sabendo se eu não tivesse perguntado. Então o grande ponto, através de tudo isso que a gente tá discutindo aqui agora, é que se você souber fazer as perguntas certas, você faz todo o seu processo de comunicação mudar completamente, porque o foco passa a ser a pessoa. E quando o foco passa a ser a pessoa, ela se abre completamente. Isso simplesmente acontece através do seu interesse ou curiosidade genuínos naquela pessoa. Quando você chega simplesmente fazendo uma pergunta por fazer, Oi, tá tudo bem? Você não quer nem saber a resposta. A pessoa percebe isso. A gente pode achar que não, mas nós, seres humanos, a gente é preparado, a gente é uma máquina de ler reações das pessoas. Até porque grande parte do processo comunicativo, ele não é verbal, ele é em todo o restante e a gente é treinado ao longo da nossa vida inteira pra perceber esse tipo de coisa. Então, quando você faz uma pergunta genuína pra uma pessoa e realmente demonstra interesse na resposta dela, ela se abre completamente e aquela conversa toda deixa de ser um risco, passa a ser realmente um processo de comunicação gostoso. Se você quer realmente se aproximar de uma pessoa, ter uma relação legal com aquela pessoa ou mesmo persuadir por algum motivo, você poderia começar assim, sendo realmente uma pessoa honestamente interessada na outra pessoa. E quando você começar com isso, toda a comunicação, toda a conversa ganhará uma cor completamente diferente. Eu sugiro que você pratique isso. E um dos exercícios hoje no curso foi exatamente disso. Por incrível que pareça, isso estava um pouco presente na minha cabeça e o que a gente discutiu no curso ficou muito presente também deste mesmo fato. E a frase que a moderadora realmente aplicou naquele momento no curso foi de que quando você chega pra uma pessoa com um sorriso, você abre a outra pessoa. Quando você chega carrancudo pra falar com outra pessoa, você fecha a outra pessoa. Que é exatamente isso. Você demonstra que você está aberto pra aquela pessoa. Você demonstra curiosidade, interesse e que você está alegre de conhecer aquela pessoa. Vai passar um helicóptero aqui, espero que o barulho não trabalhe, mas deixa passar porque senão vai ficar um barulho meio alto. Mas enfim, então quando você conseguir chegar pra uma pessoa, mostrar que você é genuinamente interessado, curioso na história daquela pessoa e você está aberto, sorridente pra aquela pessoa, você vai conseguir fazer milagres de amigos. Você vai ganhar novos amigos. Os amigos que você já tem, você vai ganhar um nível muito mais profundo de amizade. E se você está ali pra persuadir a pessoa, você vai realmente abrir as portas pra conseguir inserir a sua mensagem, pra conseguir convencer a pessoa pra colocar os seus argumentos ou pra vender a sua ideia, o seu produto, ou o que seja, ou você mesmo numa entrevista de emprego. Você tem que se demonstrar genuinamente interessado pra aquela pessoa, porque isso vai simplesmente abrir toda a pessoa pra você e ela vai ficar interessada também em retribuir. A gente é assim, se você dá uma energia pra pessoa, ela tende a te retribuir com o mesmo grau de energia. Eu estava chegando aqui em Miami, chegou um guarda no aeroporto pra mim e ele veio todo carrancudo, pediu meu passaporte e tal. Eu olhei já meio que na defensiva, né? Falei, nossa, o que aconteceu? Já me fecho, automaticamente a gente se fecha. Se ele tivesse chegado pra mim, falado sorrindo, pedindo meu passaporte, que eu sei que não é muito o perfil de um guarda que trabalha com esse tipo de coisa, que lida com todo tipo de gente, mas se ele tivesse feito isso eu não armaria tanto a defesa, eu não ficaria tão resistente pra falar com ele como eu fiquei. Então, o que acontece? Ele chegou resistente, eu fiquei resistente, ele vai ficar mais resistente ainda porque esse cara tá falando assim comigo, né? E vira uma bola de neve que não é positiva. Se ele tivesse chegado sorrindo, e eu realmente, provavelmente reagiria sorrindo também, e a coisa fluiria muito melhor, muito melhor pros dois lados, né? Eu ia ficar menos estressado, ele ia ficar menos estressado, ia fluir melhor, a energia flui melhor. Então, sempre que você puder optar, puder escolher, escolha o caminho de você mostrar que você também está aberto pra aquela pessoa que você pode sorrir, você deve sorrir, porque quando você faz isso, a outra pessoa tende a te retribuir na mesma moeda. Então, essa é a recomendação que eu peguei hoje, é uma das sacadas do curso, óbvio que foi o dia inteiro, começou às nove da manhã, acabou agora às seis, e aqui escurece lá pelas sete da noite, então o sol já tá aqui na altura do olho, tô quase fechando os olhos aqui, mas eu não queria deixar de te gravar esse vídeo e essa sacada de hoje. Se você acha que isso pode contribuir com alguma outra pessoa, não deixa de encaminhar esse vídeo pra essa pessoa também. E eu adoraria ver aqui embaixo o seu comentário, dizendo o que você achou, como é que você vai colocar isso em prática. E também, não deixa de fazer parte, em algum lugar aqui nesse vídeo tem um botãozinho pra você clicar, assinar, e provavelmente amanhã eu vou te dar uma sacada muito mais aprofundada do que a de hoje, porque a ideia é que esse curso ele vá, de fato, evoluindo passo a passo e a gente vai montando degraus pra realmente compor o entendimento muito mais profundo da programação neurolinguística. Vão ser 17 dias de curso, é muito intensivo, todos os dias das nove até as 18 da tarde, até as 18 da noite, enfim, então eu realmente quero trazer um pouquinho de tudo isso pra você aqui, tá? Então se você quiser fazer parte disso, não deixe de clicar aqui nesse botão assinar e amanhã e depois de amanhã também vai ter um novo vídeo pra você. Então é isso aí, agora a gente se vê então amanhã no próximo vídeo. Até lá!